Você viu só que amou, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quem de coração salta de repente para ver Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, é sem mano, olha E vai ter, tem que ser, nunca tem que amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixo então, falo só, digo ao céu Vem, deixo então, falo só 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 Someone who would take my hand in sambar who lives with me Someone to cling to me, stay with me right or wrong Someone to sing to me some little sambar song Someone to take my hand and then give his hand to me Someone who's ready to give love a start with me So nice, life would be so nice Nice, should it be you and me I could see it would be nice